E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com o nosso Expeditions Rome. No vídeo passado a gente tomou a cidade de Metilene, e agora a gente tem que conquistar a Ásia Menor. Vamos falar com o personagem aqui. Eu quero agradecer por salvar minha vida. Isso é innecessário. Eu só queria que o seu pai pudesse ver você assim. Ele teria sido orgulhoso. Por que você me salvou? Não. Você acha que eu estou a salvo aqui, o pessoal que atacou nossa vila, e se eles me encontrarem? Calma sua alma, filho. Não há nada a se preocupar. Eu sou o seu Patronus agora. Ninguém tentará te atrapalhar por tanto tempo que eu estou vivo. Beleza, esse cara vai me proteger. Você e meu pai eram próximos? Nós servimos juntos sob o Cornelius Sulla na guerra social. Ele era o espião mais talentoso que eu já conheci. Ah, o pai dele era um espião. Entendi. Ele me ensinou muito sobre estar à frente dos meus inimigos. Eu sei. Você é um fit natural para os especulatórios ocultos. Se você é algo como seu pai, você vai até gostar disso. Essa não é a primeira vez que Mithridates enfrentou Roma. Caramba, como que esse cara é uma ameaça tão grande a Roma? Pantos é uma nação forte. Eles conquistaram Colchis, Cappadocia e Bithynia. E esses conquistos eles fizeram bold. Mithridates himself é uma figura fascinante. Ah, os gregos capturaram bastante território e eles acham que são melhores do que os romanos agora, né? Ao seu serviço, Ligate. Finalmente, o Lesbos é nosso. Você acha que é hora de celebrar? Ah, ainda não. Muito bem. A gente não celebra ainda não. Você acha que podemos suceder aonde Cota falhou? Não há certeza. As histórias que as pessoas falam de Mithridates Megas fazem ele ser um deus. Mas, honestamente, eu acho que com o Lucullus comandando as legões, nem os deus podem estar no nosso caminho. Mithridates tem reféns demais, incluindo o cônsul. Vamos navegar de novo, dessa vez por uma batalha maior. Beleza. Bom, um diálogo aqui interessante. Parece que os gregos não estão tomando uma surra tão grande assim da gente, quanto parece. Eles ainda têm um controle da Ásia Menor. Tá, vamos tomar uma olhada no inventário aqui. A gente conseguiu uns itens. Eu vou continuar usando o escudo romano, porque ele tem uma habilidade interessante. Ou usa esse escudo aqui. Qual que é a habilidade dele, mano? Ah, mano. Essa é uma habilidade de carga. Não é boa, não. Sinceramente, não é boa essa habilidade aqui. Vamos dar uma olhada nos outros itens. Tá, tem coisa aqui que eu só não vou usar, mano. Eu só não vou usar. Vamos dar uma olhada em armadura para o outro personagem aqui. Ele também não vai usar isso aqui. O Sinedrius, o velho. Ele tem uma armadura merda. Movimento. Essa aqui é boa, essa armadura. Mas peraí, vamos lá. Eu acho que essa armadura grega é melhor para ele. Essa Thorax. Esse é uma aqui. Dá três de todas as resistências? Acho que não, hein. Caramba, a armadura dele é muito melhor, mano. Ela aumenta a vida, a resistência. Eu vou usar... Eu vou usar a roupa que ele tinha mesmo. Depois eu troco a roupa dele. A arma. Não tem como trocar a arma do Sinedrius, infelizmente. A espada do Akelaus. Parece ser muito boa, mano. A minha, ela dá quatro a seis de dano. A do Akelaus também, mas ela dá extra slashing. Então eu vou equipar no personagem aqui. Deixa eu ver. Sinedrius não tem arma para equipar. O gladiador é outra história. Tá, vamos lá. A gladiador. Essa Chippus é muito boa, mano. Deixa eu ver as habilidades aqui. Lunge. E Overpower. Ele tem uma que faz isso já. Eu vou equipar aqui, mano. Ele tem não essa, não. Essa aqui faz o quê? Dá sangramento? 4, 7, 4, 6. Eu vou colocar de backstab. Parece ser melhor. Não tem nenhuma armadura que ele possa... Opa, tem uma armadura que ele possa usar que é boa. Ah, agora sim, mano. Tá, vamos ver. Vamos ver a nossa Arqueira. Que a gente acha que é homem, mas na verdade é uma mulher. Não tem outra arma para equipar. Deixa esse arco aqui mesmo. Armadura. Não tem outra para equipar também. Não tem como colocar um outro elmo aqui. A gente só vai liberar coisa para esse personagem mais tarde, mano. Eu queria poder craftar itens aqui, mas acho que a gente não tem. O Ferreiro ainda não vai poder craftar coisa para a gente. Vamos dar uma olhada aqui em Skills. Não tem como colocar Skills e a gente tem que upar. Be sure to bring them some Posca as a peace offering. Então, eles vão só ver você como um know-it-all. Vamos falar com o Ferreiro aqui. Ah, o Ferreiro não faz nada para a gente. Droga. Vamos falar com os personagens aqui. O que você precisa? Nós conseguimos Bestia, conquistamos Mitch e Lenay. Foi para ser esperado. Eu estou contento, mas um pouco desapontado. Hum, por que foi muito fácil? Ele está desapontado, por que foi fácil? Foi fácil e não muito interessante. Ah, verdade. Mas, principalmente, porque... Não há um gladiador para nos agradecer. Ah, é um gladiador. Sem uma audiência, a vitória se sente... Hóloa. Como você precisa pensar sobre isso? Não tem plateia, então ele acha que a vitória parece vazia, né? Beleza. Você não parece feliz. Estamos indo para uma batalha de novo, Animes. Eu estou ansioso para lutar de novo. E eu estou ansioso para ter meus pés firmes plantados no suelo de novo, também. Tá bom. Eu também. Eu também estou feliz em querer ir para a batalha de novo. Beleza, eu entendo. Beleza, vamos falar com o velho. Nós conquistamos Lesbos. Obrigado, Cineros. Isso é apenas o começo da minha carreira. Beleza. É fácil ficar... É, o que ele falou está certo. É muito fácil a gente deixar levar pelas vitórias, né? Você é da Ásia Menor. Você deve conhecer muito sobre essa terra. Ah, Home. É uma luta maravilhosa e antiga. Mas ninguém pode realmente saber. Essa campanha vai ser um teste das suas habilidades. Beleza, mano. Você deve estar pronto para qualquer coisa. A Ásia Menor pode parecer maravilhosa e convidada. Mas não seja deceitado. A Tartarus não está muito longe do Elysium. Caramba. É verdade. Tá bom, não tem mais diálogo. Vamos falar com... Cállidos. Quando é que a gente... Quando é que os personagens vão ver que a Cállidos é uma mulher e não um homem? Ah, não tem. Não tem diálogo. Tá, beleza, mano. Quais missões tem aqui? O que é Party Management? O que tem para colocar aqui? Para mexer aqui? Ah, tá. Não tem mais nada. Tá, Quests. Ok. É só a gente ir para a Ásia Menor agora. Então, vamos embora, galera. É só a gente escoltar o nosso Praetorian, o nosso mini-exército. E a gente já tem que achar um Outpost decente, né? Para colonizar e se manter no lugar. Aê, setor conquistado. GG, mano. Tá, agora a gente tem que ir para a Ásia Menor. E é aqui em cima? Nosso objetivo é para cá. Mas se eu vier para cá para cima primeiro? Nossa, para vir para cá para cima tem que dar uma volta. Tá, vamos vir para cá? Opa! Cinematic. O que que rolou? Vai dar combate? Pirata atacou a gente? O que que aconteceu? O que foi? Isso já é território romano. A província da Ásia pertence a nós. Pontes invadiu a Ásia antes. Cotter foi feito pro consul para manter a Mathridates de fazer outra tentativa. Algo diferente nesta época. Pontes tem apoio entre a população local. Temos que tratar a Ásia como território hostil. Mas não deixou muito tempo para ter. A lógica plan, mas Cotter não deixou muito tempo para ter. Então, devemos aprender em nossos filhos, Domine. A maior parte do Mithridates de pesquisar Cazicos, a única cidade na Ásia que resiste. Com seus locais locais, ele é muito grande de força para nós. Se você descobrir um jeito de tornar os outros regiões aqui contra Mithridates, e fazer eles withdrawam seus esforços da siege, isso nos ajudará muito. E sobre o traitor? O que levou a legião em embusão da Ásia da Ásia? Ele deveria ser morto, como o coquete que ele é. Bom que você mencionou. Eu acredito que possamos encontrá-lo. Um cantorio chamado Cassius. Cassius? Ahn, beleza. Onde é que ele está escondido? Não exatamente. Mas parece que ele era originalmente de Troas. Eu diria que é um seguro. Você o encontrará em algum lugar naquela região. O que o entregou? Ele está morto desde o embusão. Mas um pesquisador local admitiu que o levou para a Ásia da Ásia. Ele fala a língua local e tem família em Lisboa. Ahn, como que ele nos enganou? Ele provavelmente teve ajuda. Deixar para conclusões é improdutivo. Mas eu acho que ele está trabalhando para o Watellius Skywiller. Beleza, vamos ver o que a gente pode descobrir. Lembrem-se, ele não tem uso de nós mortos. Visite-me no campo da legião quando você perguntou-o. Se nós falamos de interrogação de espais, o Calidus deve ser parte disso. Onde ele está? É, mano, cadê o Calidus? Está todo mundo aqui menos o arqueiro, Calidus. Ahn... É, mano, o Calidus sumiu. Vamos falar aqui com os personagens. Não tem diálogo. Não tem diálogo. Não. 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 Tá. Cadê o Calidus? Não está aqui desse lado do barco. Ahn, está ali na ponta. E aí, Calidus? Calidus... Ahn, mano, ele tem... Seasickness, né? Ele está... Calidus está na beira do navio, pálido como a morte. Os olhos dele fixando o horizonte. A mão esquerda dele... Puxando a cota de malha dele. Ele deve estar vomitando. A gente abriu a cota de malha dele. Ele... Ele luta um pouquinho. Nossa, ele vomitou na água, mano. Beleza, agora parece que ele está melhor. Nossa, Calidus. Ahn. Agora a gente descobriu que ele é uma mulher. Você é uma mulher? Você pode dizer isso um pouco mais escuro? Eu não acho que eles te ouviram na praia. Ahn, mano. Impressionante você se escondeu. Estou feliz por ter feito uma boa impressão, pelo menos. Estava esperando por um bom tempo para revelar a mentira. Talvez dê-te um pouco mais tempo para ganhar minha confiança. Caramba, mano. É, mano. Você deve ter conquistado muita coisa para chegar até aqui. E descobrir... Descobrir que ele... Ah, o consul já sabia. Ah, o consul sabia. Ah, o consul sabia. Gladiador. Ah, o gladiador gostou. Ah, maravilhoso. Está se tornando em uma coisa toda. Quando essa guerra estiver terminada, eu vou te culpar. Você e eu vamos produzir fortes, filhos. Eu vou tentar levar isso como um compilíbrio. Ahn, vamos dar um espaço para ela, vai. Obrigado, Legate. Desculpe que eu te menti. Você tem todo o direito de se sentir perdoada. Mas eu quero que você mantenha a Yulia Kalida em sua contraburnia. Militariamente, você é um alimento irreplaceável juntos. Para o que ela custa, eu quero ficar. É claro que... Ah, mano. É, por que não, velho? É amigo nosso. Eu deixo vocês dois para se juntar. Eu tenho uma invasão para planejar. Ok. Agora que a Kalida se revelou para o grupo, talvez tenha uns diálogos a mais com ela, né? Não tinha diálogo antes. A gente tentava falar com ela, não dava para falar. O barco já chegou? Não, o barco vai chegar agora. Aí, chegamos. Tá, vamos explorar esse lugar aqui. Tá. O que que é isso aqui? É o meu Pretorian? Eu teria que escolher, é... É... Não, é só preciso escoltar mesmo. Vamos dar uma olhada aqui nesse lugar aqui. Não tem como ir lá apertando. Então, acho que... Como andando mesmo, né? Opa! Bandidos da Grécia. A estrada da Ásia Menor não é segura fora do... Fora do território que você liberou. E tem uma... Uma guerra é oportunidade perfeita para criminosos. Ih, mano. Vamos defender. Vamos defender dos criminosos, vai. Qual o Pretorian eu quero trazer para cá, mano? Ah, a Cálida. Parece ser boa. Gladiador. O Bestia. Ah, dá para levar todo mundo, porra. Agora todo mundo, porra. Vamos embora. Ahn... Você forma um pequeno grupo de... Scouting. E... Vai... Manda na frente. Esperando um grupo de bandidos. Ah, eles estão esperando os bandidos. Vamos lutar. Os bandidos estavam esperando a gente. Ainda bem que eu mandei todo mundo, né? Se eu tivesse mandado só três... Poderia dar merda. Nossa, quanto bandido, cara. Opcional. Escape da emboscada. Não, eu vou eliminar todo mundo, mano. Tem algum arqueiro? Tem arqueiro aqui. Tem arqueiro aqui. Eu não vou escapar, não. Eu vou matar todo mundo. Tá, esses arqueiros vão acertar a gente se a gente ficar num lugar muito ruim. Eu acho que a melhor opção aqui é descer, galera. Bota a mulher aqui. Bota a mulher aqui. Bota esse cara aqui. Acho que a melhor... Melhor formação é essa. Nossa, ele jogou uma... Nossa, ele jogou uma... Nossa, mano. Eles andam muito. Nossa, cara. Tá, eles vão dar a volta. Aquele é o líder dos bandidos, esse cara aí, provavelmente. Eu vejo eles. Vamos pegar esses bandidos! Hum... Deixa eu pensar aqui. O meu escudo tá quebrado ou vai ser só no próximo turno? Tá, independente. Eu vou mandar você pra cá. E eu vou bater nos caras aqui com você, mano. Os dois tão sangrando. Manda pra cá. E bate. Bate. Deixa eu ver uma parada aqui. Overpower. Backstab. Vou ter que matar, mano. Não, ele vai morrer pro sangrar. Ah, vou matar. Vai. Move pra cá. Melhor matar. Hum... Vou matar também. Toma. Backstab. Hum... Vai dar pouco dano. Acho que é melhor eu morrer pra cá. Aí eu dou backstab. Toma, nas costas. Chief, vai. Ah, matei todo mundo, velho. Beleza. Move pra cá de novo. É melhor eu mover pra cá de novo. Os caras tão muito perto de mim ali. É desse lado aqui. Não, move pra cá, vai. Aqui tá bom. Se eu andar, eu tô fudido aqui, mano. Deixa eu vir pra cá com ele. Boa. Com ela, agora eu posso me mover pra cá. Cara, eu vou dar interrupt. Deixa eu furar esse maluco aqui. Vou vir pra cá. Dar uma porrada nesse cara. Tá. Quanto de dano minha flechada vai dar? De 5 a 7? Acho que eu vou tacar fogo nele, mano. Morreu. Caralho. Tá bom. Vou dar interrupt. Se andar por aqui, vou tomar tiro. Acho que acabou, né? Não tem muito o que fazer aqui. Vamos ficar do lado do personagem aqui. Pra que ninguém passe na nossa frente. Tomara que dê tudo certo. Toma. Andou, tomou flechada. Nossa. Refletiu, droga. Nossa, mano. Tá todo mundo batendo no velho. O que esse cara jogou ali? Fumaça? Nossa, o cara andou duas vezes. O que é isso aqui? É fumaça, mano? obscuro. Obscuro. Ah, beleza. Os ataques dele tem 50% de chance da Miss. Ah. Vamos subir pra cá. Vamos subir pra cá. Vamos vir pra cá com ele. Puta, apanhei. Droga. Eu posso me curar? Acho que é melhor eu me curar com bandagem, vai. Não posso me... Eu não posso me tarjetar. Beleza. Ué, eu não posso me curar, mano. Beleza, eu não posso me curar. Eu tô sem atacar e não posso me curar. Tá bom. Eu sei que eu posso poder me curar, mas não vou poder. Morreu. Vou recarregar o escudo. Ih, não recarregou, mano. O escudo tá quebrado. Vai precisar de um turno pro escudo recarregar. Tá, deixa eu pensar aqui. Vou curar o cara aqui na frente. Não que eu precise de ajuda, mas... É tudo bem. Você vai viver. Me curar eu não posso, né? Droga. Me curar eu não posso, né? Pra trás, mano. Eu preciso pensar o que eu vou fazer. Não dá pra ver o cara porque aqui tá cheio de fumaça, né? Droga. Acho que eu poderia recuar... Não, recuar seria ruim. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir pra cá. Vou matar esse cara incapacitado, vai. Dá pra usar item? Nossa, tá tudo escuro, mano. Tá, deixa eu vir pra cá. Vou mandar a personagem pra cá. Hum, eu não vou matar aquele inimigo ali. 5x7 de dano. Eu vou ativar Interrupt, vai. Eles vão ter que andar pra cá, vão tomar flechada. Ai, eu vou tomar flechada também. Droga. Não, não. É uma doença. Boa, ela matou um. Não. Não ataca a mulher, não. Boa, derrubou. Outra, velho. Boa. Bete. Ai, Boa,AU! Ai, ai. hacka- Caramba, eu não posso me curar, mano Aí é foda Morreu Boa, vim pra cá Cara, que sacanagem, eu não consegui me curar Eu vou curar esse velho, mano Posso me pedir alguma ajuda, por favor? Vou vir pra cá pra fumaça Droga, não tem nenhum ângulo que eu possa acertar aquele arqueiro ali, mano Olha isso, mano Não tem nenhum ângulo pra acertar aquele arqueiro ali Beleza, eu vou vir pra cá, então Agora eu vou mirar pra cá Eu preciso de uma mão Por favor, segui o dedo Sim, você vai ficar bem Vou usar defletir em mim Pronto, agora eu vou defletir o próximo ataque GG, mano A gente Os arqueiros se fuderam, mano Eles tacaram fumaça na gente E se fuderam Não consigo bater no cara Tá, seguinte Nossa, não consigo acertar o cara aqui, mano Que sacanagem Tá, vamos lá Acho que eu consigo dar um bad stab nele Errei Yeah Mano, eu errei o ataque, velho Eu me sinto um merda agora, velho Eu errei o ataque, cara Eu não acredito nisso Sacanagem, mano Vida que segue Eu não devia ter errado aquele ataque ali na fumaça ali O cara errou também O cara errou também Errou, cara Errou, cara Que merda, mano Que merda, mano Vamos bater nesse cara Nossa, cara Tem alguma coisa me acertando Pela vez que eu ando Acho que é um Acho que é um espregos que o cara jogou no chão Não, não é não Morreu Caramba, velho Nossa Tá, vamos lá Mata Sério que não dá pra ver ele daqui É sério que não dá pra ver o cara daqui É sério que não dá pra ver o cara daqui Beleza Vamos flanquear ele, né Flanqueei o cara, mano Se andar, morre Vamos finalizar esse maluco aqui Vamos correr pra cá Vai, próximo turno ele morre Creio eu Aê Caramba, mano Muito inimigo na tela A gente deu conta, cara Dizia que a gente fosse falhar Mas, porra Quanto inimigo na tela, galera Quanto bandido Ó Vinho, comida, dinheiro Tudo isso é importante pra nosso exército Pega Aê Nossa, muito bom Valeu a pena lutar aqui Vamos ver se a gente ganhou XP Pra colocar ponto Pra colocar ponto Não, não ganhamos não A gente não ganhou não Provavelmente porque não é uma missão de Não é uma missão e a gente não ganha XP, né Acho que agora é só ir embora Vambora Aquela fumaça que os inimigos jogaram no grupo Fudeu eles Os arqueiros não conseguiram acertar o grupo Aqui tem um tênere Vamos visitar Ué, não tá pacificado? Eu quero entrar aqui, velho Como assim? Eu quero visitar esse lugar Eu não quero tomar esse lugar, mano É foda Tá bom É, vamos vir pra cá Pra esse templo aqui Nada Que que a missão nos manda fazer Não, isso aqui é besteira Ah, cadê? Quests Ah Descobri onde é que tá o cara Tá Eu quero saber onde tá esse maluco Ah, ele tá lá pra cima Caralho O cara tá lá em cima, velho Tá, que pariu E a outra quest A conquista da Ásia Menor Dividir e conquistar Ah Ela manda a gente vir pra cidade Olha Hunting Grounds Uma missão da legião Não dá pra fazer ainda, mano Essas missões Infelizmente Infelizmente A gente não pode chegar aqui E sair fazendo as missões Tá bom, mano Vamos dar uma olhada aqui Nessa carroça aqui Opa Ah, tá Eu achei um lugar pra legião Fazer um outpost Tá Vamos checar essa carroça Que eu tô interessado Quem sabe o que tem aqui Podem ser coisas importantes pra gente Ah, olha Tá bom A gente pode atacar esse lugar E fazer um outpost Seria isso a coisa certa? A gente pode Vim no templo de Apollon E conhecer o O cara Que manda aqui Vamos dar uma olhada Antes da gente Antes da gente invadir Dá pra vir aqui? Vamos vir aqui Mountaintop Ahn São ruínas Vamos dar uma olhada Opa Ah Vou levar todo mundo, né Vou levar todo mundo Vambora Tem muito território neutro Que eu ainda não pacifiquei Que eu não posso utilizar Tipo É Gente que mexe com couro Pra fazer armadura Serraria Isso seria interessante A gente A gente pacificar Beleza Olha Vamos dar uma olhada Aqui nas montanhas Aqui Nesse lugar aqui Beleza Tem tesouro Escondido por aqui Vamos dar uma olhada Aqui Nesses vasos Aqui Nesse barril Aqui Qual é um vaso? Olha Caralho Moeda pra porra Tá Vamos vir aqui agora Nesse baú aqui Não Ah Dá pra subir na vinha Aqui, mano Pensei que o personagem Fosse andar Pensei que o personagem Fosse dar a volta Andando aqui Aê Pega aqui Caralho 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 Olha o quanto de item Caralho, mano A gente conseguiu o item Que os caras queriam Olha o cajado Olha o cajado Que a gente conseguiu Pro velho Olha isso, cara Que foda E a gente conseguiu Um escudo melhor Um escudo mais forte Caralho Isso sim, hein É isso que eu falo Nada aqui O que mais a gente pode usar De arma Corpo a cor Acho que é melhor Ficar com essas espadas Aqui, né Do jeito que tá Caramba, mano A gente conseguiu Aquilo que os Os scavengers Não conseguiram pegar Será que tem mais armadura Mais coisa pra gente buscar Vamos dar uma olhada Fiquei interessado Agora, velho Pra cá Não tem mais nada Pra cá Parece que não tem mais nada Vamos descer Vamos pra onde eles foram Ah, não tem mais como descer, não? Ué Ah, pode crer Eles viram a gente correr Eles viram a gente E fugiram da gente Não tem mais nada aqui A gente já pegou o tesouro já Vambora Era um cajado Pro velho, mano Caralho Que foda Os caras estavam procurando As coisas A gente achou antes deles Acho que dá tempo Da gente fazer A missãozinha Que tem bem aqui Do Templo de Apolo E conversar com O cara daqui Conhecer o governante local Depois a gente Faz missões E toma a cidade Primeiro eu quero conversar com ele Templo de Apolo Blá, blá, blá Beleza Vambora Vambora Levar o velho grego Levar a mulher Ah, vou levar todo mundo Levar meus amigos todos Vambora Ó Bonito Templo de Apolo Aê O que que dá pra comprar aqui, mano? Tem esse cara Bom dia a você, meu amigo Posso interessar você Em algum material de metal De metal De local Ele vem de material de crafting Ah, beleza É meu Eu sou chamado Voithos O que? Correta Eu sou O que? A priest Of Ephestos O god Of carpenters Craftsmen Artisans And indeed Smiths É meu Que é meu Que para Para pagar Full e Proper Tribute To Ephestos Clitotechnos O que? Though Eu Dedicado Myself To The Lame One I Both Love And Admire Apolo Both Are Gods Of Creation Of Art And Beauty There Is No Temple I Would Not Sell That I Create My Hands And All That They Make Belong To Ephestos I Give It Away Freely To Those In Great Need But In The Mer Finely Wrought Jewelry Sturdy Tools Sharp Weapons Items Of Pride And Importance I Can Certainly Provide That Ele é um Ferreiro Né Nossa Weighted Blaze Vou comprar Aqui You You Will not Be Disappointed In Quality Of My Items As As Ah Eu ganhei o esquemático Também Uh Well Weighted Blade Tá Ferramentas Para substituir Minha Pila Of Tools Eu tenho Plenty Ah Ah Javelins Três Também Vambora Ah Ele me Vendeu Um Ferreiro Que Vendia Coisas GG Qual Seu nome Eu Não Não Eu 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 Não Vende Comida Ele Vende Remédio Beleza Eu Não 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 Vou Querer Nada Não Sinceramente Deixa eu Ver uma Parada Cadê Meus Equipamentos Ah Beleza Eu ainda não tenho muito pra substituir Hum, vamos subir o templo Pensei que a gente fosse só subir e falar com o NPC Mas a gente tem todo um... Olha, tem mais um cara pra cá Que aí, maluco? O homem-crusher Você é o homem-crusher, não é? Olha Tá me confundindo com alguém Você? Quem você deveria ser? Eu estou falando com o homem-crusher O homem-crusher É um homem-crusher É um homem-crusher Man-crusher? Você é sério? É um eufemismo, não? Eu tenho certeza que não E nada bom ever came out of that nome Eu grito você, young man Eu era indeed conhecido as o homem-crusher de Alicarnassus Mas meu passado é uma distante memória agora Tell your master I don't fight for sport anymore Ah, ele era um lutador Cetar I'm not here to hire you I'm here for vengeance I have so many questions Mano Me conta quem você é Pigress Son of Diocles Son of Diodorus Spear thrower And Pancrazion athlete Champion, of course Diodorus You are his grandchild Is he Is he still alive? Grief has turned him into a husk of the man he once was But he is indeed still alive Cheater Que isso, mano? O velho fez merda ano passado Pra família desse cara I used to be a wrestler I was pretty good at it too I represented my hometown Alicarnassus In the Olympic Games Ah With honor Mostly Honor? What do you know Of honor? It is because of you My grandfather suffers now Que isso, mano? Before I was sold as a servus I was the champion of my people Adored and envied by many Obviously No one was bold enough To challenge me Especially When it came to Pancrazion Until my grandfather Faced you And you Had to cheat In order to preserve Your fame And fortune Galera Pancrazio É um esporte Grego É Tipo um box Só que antigo O cara Atrapasseou Como? I did what I was told I was young And I I thought I'd bring honor To my city You were a gladiator You look nothing like a gladiator How did you survive? It was a long time ago, bestia And I wasn't a gladiator I was an athlete Competing in the Olympiads I have seen free citizens fight in the arena You competed for a prize in a kind of arena É quase um gladiador, né? Like a gladiator Você quer vingança, mano? The man crusher of Halicarnassus Was going to face my grandfather In the games Everyone knew he'd lose For Theodorus Was the greatest wrestler Cause has ever produced He was formidable And frankly For the first time in my life I was afraid of losing They sent me to the games And told me Come back with the trophy Or do not come back at all Ah, ele teve que trapacear de propósito Not exactly I didn't even face him Hã? I stole the trophy Ele roubou o troféu You did what? I certainly didn't see this coming Cinerus is a thief, hã? Caramba I reject that characterization of me I've stolen only once That hardly constitutes a habit You should know, young man As a result of my actions Halicarnassus was expelled from the Union I've paid for my crimes I'm told you were exiled And sold as a servus That still doesn't satisfy My grandfather's honor The trophy belongs to my family Give it back Talvez você e o avô dele Deviam lutar de novo I, Pigress Accept this challenge In my grandfather's name He is a frail old man Who can barely lift his finger now But you can accept me As an extension of his will Wait Pigress is a professional wrestler In his prime Cinerus, however formidable Is an old man He doesn't stand a chance against Pigress It's not fair Caramba You're right, Cantorio But what is? Perhaps this is how it's supposed to be This is how I finally pay for my crimes Let us make it fair, then Hã? I shall represent Cinerus Why would I fight you? You are not a side in this conflict It is Cinerus Who committed the offense It is Cinerus Who should fight I may not know anything about your customs But I know what you are You are the Aurorus's champion Now accept me as Cinerus' champion O que você acha, Cinerus? This is my fight My crime to atone for But if Bestia insists I will accept Tá bom, mano Bestia Tá bom Bestia luta por ele, vai You don't have to do this for me, Bestia I don't know what to say There's nothing to say But you could cheer for me Pigress the wrestler Prepare yourself Ih, mano Vai rolar briga Let's see what a gladiator knows of Pancrazion Vai rolar briga Caralho You are not as scary as you look Strength is no match for skill, gladiator I'm just testing your defenses Pancrazion É tipo O que deu origem A luta greco-romana, galera Gerei o eu Oh, louco Where did your gringo go, wrestler? You were so triumphant A moment ago Is that all you got? It's not over yet Caralho I think You broke my collarbone Your footwork is sloppy Come on Get back up Enough It hurts too much You win I have brought shame To my family I do not know How I will face Theodorus After this Please leave I have to think Caramba Ganhamos o cara, velho GG, mano Ganhamos o maluco É isso, mano Galera, eu vou encerrar por aqui, mano A gente termina com essa demonstração de Pancrazion E a luta pela honra de Cineros Cineros Deixa eu ver aqui como é que ficaram as quests aqui A gente tem uma site quest Olimpíadas Pera, olimpiano Tá É, alguma coisa te diz que isso não acabou Provavelmente vai dar merda isso no futuro, né Bom, eu vou encerrar por aqui, mano A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Então Falou A gente se vê com mais Expeditions Rome Tô gostando desse jogo, hein Tchau 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 Tchau